Amã, sezerano, yunami, e suyamayé Você, você, iaia comê, xe-xê-ri-baraca, zumo-sahá Você, iaia comê, xe-xê-ri-baraca, zumo-sahá Amã, sezerano, yunami, e suyamayé Você, iaia comê, xe-xê-ri-baraca, zumo-sahá Você, iaia comê, xe-xê-ri-baraca, zumo-sahá Amã, sezerano, yunami, e suyamayé Você, iaia comê, xe-xê-ri-baraca, zumo-sahá Você, iaia comê, xe-xê-ri-baraca, zumo-sahá Amã, sezerano, yunami, e suyamayé Você, iaia comê, xe-xê-ri-baraca, zumo-sahá Você, iaia comê, xe-xê-ri-baraca, zumo-sahá Amã, sezerano, yunami, e suyamayé Você, iaia comê, xe-ri-baraca, zumo-sahá Amã, sezerano, yunami, e suyamayé 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 Um último áudio a cruze Um último áudio a cruze Um último áudio a cruze Zoni maragasau Música 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 Música